Olá, pessoal! Meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada de imigração canadense e diretora operacional da Evisa Immigration. E no vídeo de hoje, a gente vai falar pra vocês como o Canadá te oferece uma melhor qualidade de vida. Mas antes de começarmos, não deixe de deixar um like pra gente, se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas nossas redes sociais. Também não deixe de clicar no sininho logo aqui abaixo para receber as notificações de novos vídeos da Evisa toda semana. Quando falamos em qualidade de vida, o Canadá é um dos primeiros nomes que vem à nossa cabeça. E isso faz muito sentido, pois o Canadá se esforça muito para oferecer o melhor aos seus cidadãos e residentes permanentes. E é por isso que o Canadá é uma das escolhas mais populares para quem procura um novo país para viver. Além da segurança, o Canadá também é uma das nações mais felizes do mundo e oferece muitas belezas naturais, como os lagos, a azul turquesa e a incrível aurora boreal. Bom, então vamos falar um pouco mais específico do porquê o Canadá, sem sombra de dúvidas, deve estar na sua lista para um país para se viver, se você procura por uma vida melhor. Primeiro, a baixa taxa de criminalidade no Canadá é um número invejado em todo o mundo. O índice do CDI, Better Life Canada, mostra o Canadá com uma pontuação de 9.1 de 10 em termos de segurança. Em termos de criminalidade, o Canadá ocupa a oitava posição entre os países mais seguros do mundo, dentre 162 outros países que estão neste mesmo ranking. E se comparado a outros países como o Brasil e Estados Unidos, a taxa do Canadá é muito, 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 muito bacana e extremamente mais segura. Para você ter uma ideia melhor, a taxa de criminalidade no Canadá é de 1.6 a cada 100 mil habitantes. Quando comparado ao Brasil, o Brasil é a taxa de 30.5 a cada 100 mil habitantes. O Canadá também valoriza bastante a educação e garante um acesso à educação de qualidade a todos os seus cidadãos e residentes. É um dos países que mais gastam com educação per capita. Como resultado, as crianças canadenses passam mais tempo dedicadas a se educar quando comparado à média entre outros países. Isso, por sua vez, resulta em uma sociedade melhor educada, melhor informada e, com isso, também melhor remunerada quando atingem a idade adulta. 2. Multiculturalismo. A cultura anglo-francesa também foi enraizada na identidade nacional desde a sua concepção. Portanto, não há nenhuma surpresa que o Canadá é uma das nações mais multiculturales do mundo. Inclusive, muitos membros de parlamentos nasceram no exterior, garantindo que a tolerância e o multiculturalismo fossem promovidos desde o centro do governo. É impossível andar nas ruas de Toronto ou Vancouver sem ouvir uma língua estrangeira. 3. Economia. As imagens dos cartões postais são certamente atraentes, mas no final do dia o que vai fazer a diferença é a economia do país. Afinal, quem muda para um novo país deve considerar os benefícios práticos e financeiros que aquele novo país vai proporcionar. Felizmente, o Canadá tem uma das economias mais fortes do mundo e uma enorme variedade de opções de carreira para aquele novo imigrante ambicioso. A economia do Canadá foi eleita a mais estável do mundo por 7 anos consecutivos, pelo Fórum Econômico Mundial. Essa segurança financeira permite que o Canadá ofereça uma ótima qualidade de vida para a maioria dos seus residentes e ocupe o segundo lugar em termos de padrão de vida mais alto em relação a todas as nações do G20. Em fevereiro de 2021, ou seja, ainda durante a pandemia, o Canadá criou 259 mil empregos, recuperando a maior parte dos empregos que foram perdidos nos primeiros meses de 2020, no início da pandemia. 4. Sistema de saúde. O sistema de saúde do Canadá é um dos mais justos e acessíveis do mundo. Os tratamentos médicos são quase sempre gratuitos e acessíveis a toda a população. Cada província recebe um orçamento para administrar o serviço localmente e também emitir cartões de saúde para seus residentes que são elegíveis à gratuidade. O Canadá também oferece diversas opções de lazer. Todos os finais de semana são repletos de atividades, incluindo, por exemplo, skis no boarding, mountain bike, observação de baleias, hiking, que são passeios de trilhas nas montanhas e trilhas na natureza, e além disso, várias outras opções e festivais que são disponíveis, na maior parte, gratuitamente à sua população. Para ter uma experiência mais única, você também pode escolher coisas bem específicas que você só encontra no Canadá, como, por exemplo, passar uma noite em um hotel de gelo. E aí, você está pronto para fazer o Canadá a sua casa? Entre em contato conosco agora mesmo e agente a sua consulta para entender quais são os próximos passos para você fazer deste sonho uma realidade. Conte com os nossos especialistas de vistos, educação e imigração canadense para traçar a melhor estratégia para você. Os nossos dados de contato estão aqui abaixo neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixe um like para a gente, se inscreva no nosso canal, e não deixe de deixar o seu comentário aqui abaixo sobre o porquê você escolheu o Canadá ou porquê você está considerando o Canadá para ser a sua casa. Um beijo, até a próxima semana!